Ai, é verdade! Mas calma, você tá assistindo BBB? Tô. Não, eu já, ó, posso falar, antes da minha viagem, eu tava assistindo muito mais agora da viagem de... E conta pra onde você foi, gente, a Bruna tá muito viajada. Fui pra Bahamas. Fazer o quê? Jogar, né? Jogar pôquer. A Bruna só faz isso. Mas na verdade eu fui convidada por uma empresa de pôquer que eles, tipo, eles quiseram mostrar a experiência de você ir pra Bahamas pra jogar pôquer. Mas, tipo, pra família, assim, sabe? Pros jogadores levarem a família. E o que eu vi de, tipo, família mesmo. Ah, pai, mãe, namorada, filho, sabe? Tipo, muita gente ali. E aí você descansou bastante, né, amiga, lá? Eu descancei. Até no mar. Eu tive dor no pescoço, eu não entendi o porquê dessa dor no pescoço. Gente, o que foi esse vídeo, né? Exatamente, o que foi? Não, 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 não sei. Gente, a gente consegue colocar esse vídeo na TV? Não, não consegue, né? Não consegue. Consegue abrir uma página do Insta? Não consegue, olha só. Claro que consegue, não? Eu acho que não. Aqui, gente, aqui não é o computador? Ai, eu acho que não vai dar. Olha que pena, gente. Gente, é muito bom esse vídeo. Eu pescando em alto mar, literalmente. Gente. Que raiva do Felipe. Amiga, como é que você... O que que você... Você tava bêbada? Não, digamos que assim, acordei seis e meia pra pegar o passeio e o Taos. Começava oito e pouco. Não, deixa eu só fazer um detalhe. Quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível, gente. O que que tá acontecendo? Aí, uma história anterior era você... Bom dia, abrindo uma latinha de cerveja em algum lugar, é meio-dia. Aí eu... Ah, tá explicado. Era nove horas da manhã, a Bruna abrindo uma lata de cerveja. Incrível. Não, mas eu não conseguia, tipo, beber muito ali, sabe? Eu bebi com moderação. Porque tem que beber com moderação, né, Thaís? E aí... É, a gente bebia um pouquinho ali, mas foi o cansaço, eu acho. E, gente, o barco é, tipo, eu entro no carro e capoto. O barco, pra mim, é a mesma coisa. Eu entro e capoto. Você não fica enjoada? Nada, amiga. Como se eu fosse um nenenzinho. Tá cheio de mosquita aqui embaixo. Gente, cadê o veneno? Vocês pediram o veneno? E aí, eu capotei, né? Imagina a gente do nada com a raquetinha. Eu sou... Eu adoro essa raquete. Tem uma sete em casa. Eu não tenho nenhuma. Aquelas que colocam pra carregar na tomada direto, sabe? Não são nem de pilha. Maravilhosa. Eu te posto o link. Eu sei. Eu sei o que é. Minha mãe tem. Tá, e aí você foi pra Bahamas, curte a experiência. Você foi pra Bahamas, exato. Nossa, mas lindo demais. Ai, amiga, vale a pena, viu? Vale a pena. Aquele... Não é um resort, porque não é all inclusive, né? Mas é tipo um hotel maravilhoso. É tipo... Ah, só é resort quando é all inclusive? Eu não sei. Posso estar falando besteira, mas eu acredito que sim. O Bala mandou o vídeo. Ah, filha da mãe, né? Ele é muito... Então, eu vou mostrar pro coisa. Não vai. Não vai dar. Vou mostrar aqui, ó, na câmera. Gente, vocês olham. Vou te falar uma coisa, viu? Pra que fazer isso comigo? Gente. Ele mandou todos. Amiga, ele mandou todos. Ele tem um acervo. E eu não... Você reparou na cara dele? Na cara desse filha da mãe? Ele tem a mesma cara sempre. Não, que raiva, véi. Olha, olha, gente. Dá pra ver aí? Vocês estão vendo isso? Vocês estão conseguindo ver? Não, não estão. Tá dando pra ver, sim. Idiota. Galera, simplesmente a Bruna estava em alto mar, num barco, e... dormindo. Sem apoiar a cabeça. Amiga, como é que você conseguiu dormir sem apoiar a cabeça? Eu não sei, mas você percebeu que eu fui ali, ó. Nossa, eu fiz o movimento do eu no meu pescoço. Juro por Deus. É seu corpo lembrando. Caraca, velho. Ele tem quatro minutos de vídeo. Vocês acreditam? Olha aqui. E você nadou com tubarão? Nadei, é um tubarãozinho ali. Qual que é aquele tubarão? Não faço ideia, né, amor? Falou em inglês, eu não lembro. Não lembro. Mas é muito perigoso. É um tubarão que não tem... Acho que não tem dente, alguma coisa assim. Tá louca? Eu não sei, amiga. Eles que falaram. 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 Eles que falaram. Mas eles, tipo assim, eles não ficam presos, eles nadam ali. Tipo, na praia não, no mar, sabe? Sim. Tá, mas e aí? O que garante que eles... Ah, já sei. É porque o... É equilibrado a... A fauna. É o sistema. Eu acho que o sistema que fala, não sei. Tipo, tem equilíbrio lá. Não é igual aqui, que tem um monte de desequilíbrio, por isso que eles atacam. Lá eles têm a comidinha deles, eles têm tudo, entendeu? É. É isso aí. Acho que sim. Acho que é igual em Maldivas. Deve ser, porque lá também tem, né? Eu não sei, gente. Eu posso estar falando, enfim... Eu acho que é isso. Um passeio que eles fazem lá em Bahamas. Mas é bem legal, bem interessante. O mar é uma coisa absurda. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, a gente pegou no último dia, eu e o Felipe, um caiaque pra dar uma volta ali na... O que foi? É que você falou caiaque. Buguei minha cabeça. Eu caiaque? Não é caíque isso aqui? Não, caiaquinho. Oi! 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 Tudo bom? Como que tá aí, gente? Ah, tá. Ah, vocês não estavam lendo? Não, como é que tá a imagem? Espetacular, Thaís. Mandaram? Espetacular. Tá linda. Tá linda. Gente. Mandaram isso mesmo? Mandaram pra gente assim, ó. Vocês são umas incompetentes, atrasadas. É assim, gente. Só que a gente atrasou só um pouquinho. Mas tudo bem. Tá lindo. Tá lindo, né? Palmas de novo pro Vini, gente! Êêêê! Vini! 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 Também não dá pra divulgar muito, senão ele vai ficar muito ocupado e ele não atende nós, porque ele já tá todo ocupado. A gente teve que reservar cinco meses antes a agenda dele. Me irrita. É, não vou mudar a roupa. Não vou falar. Mudou o nome dele. Vinicius Olivo, pode ir lá. Pode ir lá. É, eu tava falando. De barro, mas... Ah, aí eu tava tipo no caiaque, no caíque, né? No caso, ali em cima. Eu e o Felipe em cima do caíque, andando e tal. O caiaque é o que tem que remar. É, cada um de um... Tipo, assim. Tá, um na frente do outro, assim. É. Tá. Você pode ir, tipo, um só ou dois juntos, né? E aí eu fui caçar, tipo, as tartarugas. Você vai indo ali, né? Calma. Caçar, que eu digo, tipo... Pra olhar. Gente, pelo amor de Deus. Dá medo de falar qualquer coisa. Fui caçar tartaruga. Não, eu fui, tipo, quero ver tartaruga. Aí eu fui do hotel mesmo. Pegamos prainha e tal. Aí tem uns corais ali bem lindos. E aí... Putz, nada, nada. A gente ficou uns 20 minutos ali. Nada, nada, nada. Eu tava voltando. Só vejo uma cabecinha, assim. Aí quando eu vejo a cabecinha... Gente, um negócio gigantesco. Eu nunca tinha visto uma tartaruga daquela. Só que com aquela cor de mar, você consegue ver... Ver tudo. Muita coisa. Então a gente ia seguindo a tartaruga, assim. Mas ela... Fugia e se escondia. Gente, em tartaruga nada muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Sabe que a minha irmã tem uma tartaruga? A tartaruga pulou na piscina, véi. E aí? Em um segundo ela atravessou... Nadou a raia inteira. A tartaruga dela pulou na piscina. Caraca, véi. E ela parece... Hã? Ela dá barrigada na piscina. Ela dá barrigada, amiga. Parece... Parece uma criança. Ela faz assim... E ela vai e em um segundo ela atravessa a piscina inteira. Caraca, mexe. Eu fiquei chocada o quanto tartaruga é rápida. Hã? Foi nadar com a Bia. Foi nadar com a Bia, tá? A Bia estava dentro da piscina e a tartaruga dela. Meu Deus. Eu falei, ai Beatriz. Socorro, imagina. Esmaga com a tartaruga. Deus me lhe. Tá, mas e agora? Pergunta que não quer calar. Você ganhou? Ou não ganhou? Ganhei, né? Você jogou. Você ganhou. Bruna! Gente, ela fica escondendo. Não, é que assim, em Bahamas é liberado o cassino também, né amor? As mesas ali de cassino, os caça-níqueis, não sei como fala, os caça-níqueis ou caça-níqueis. Como fala? E aí você jogou tudo? Joguei tudo que dá pra jogar, porque nós gostamos. Gosta. Entendi. Mas você ganhou, assim, quantos dígitos? Cinco? Seis? Quatro? Um milhão dá quantos dígitos? Não, ganhei. Ganhei o equivalente, assim, bom. Ganhou bem? Mentira. Ou é? Mas ganhei bem. Ganhei bem, ganhei bem. Então valeu a pena a viagem? Valeu, valeu. Eu joguei bem pouco pôquer. Por quê? Porque... Ah, pôquer... Você foi pra ter a experiência de pôquer? Ah, não, eu joguei o que tinha pra jogar, mas assim, geralmente o pôquer você tem que ficar... Você não sabe quando que vai acabar. Então pode durar dois dias, não virado, óbvio, ou pode durar duas horas, porque você pode cair, se não quiser reentrar, acabou, entendeu? E aí eu queria curtir Bahamas ali, então eu joguei o que dava pra jogar e curti Bahamas. Então eu fui mais nessa pegada, porque Vegas, por exemplo, a gente só jogou quando a gente foi, entendeu? Não curtimos Vegas, mas a gente já tinha curtido, já conhecia, por isso que eu me deu... ao luxo ali de curtir. E a sua viagem do ano novo, o paparri? Gente, foi top. Ela tá muito viajada, eu tô falando. Nem tinha até esquecido. São tantas, né? Ai, ai. Mas foi top, nunca tinha ido pra Europa, fui uma vez só. Pra Europa? Ai, gente, o que que foi? Paris e Europa. Eu sei, mas eu falei, você nunca tinha ido pra Europa toda? Não, eu já... Aliás, fui, tipo, fiquei três dias em Barcelona pra jogar pôquer, mas nem conheci, entendeu? Eu não fui, assim, não senti que eu fui. Tá. E aí... É... E aí a gente foi pra Paris e Amsterdã. Amsterdã você conheceu, né? É a coisa mais top. E Paris também, você conhece, né? Mas eu não gostei muito, amiga. Sério? É, eu não achei... Eu queria ver rato, não achei rato lá. Gente, mas o que que é isso? Que nojo! Ela tem problema na cabeça, não é possível. É, porque falam que lá é, tipo... É que você foi no frio, né, amiga? Acho que eles... É mais no calor. Ah, eles têm que comer, né? Mas eu acho que é mais no calor, no frio. Eles ficam com uma toquinha. É, pode ser. Devem sair durante o dia, sei lá. É, pode ser. Um sorzinho. Mas tinha... Tava muito frio? Muito. Muito frio. Não, tava dando uma aflição os seus stories? Por quê? Porque parecia que o bala tava com um moletomzinho o tempo inteiro. Quase que eu falei, gente, alguém compra um casaco pra essa pessoa? Eu não sei o que acontece. Teve... Eu até levei um casaco maior que ele que usou. Porque... Ele... Ah, eu vou só curitibana. Eu sou curitibana. Eu não sinto frio. Eu não sinto frio. Pois não, meu amor. Não é possível, gente. Mas sentiu, óbvio. Óbvio. Mas não tanto, cara. Ele é estranho. Ele é esquisito, né? Todos os estranhos. Eu não... Prefiro... Eu também não vou ficar... Meus advogados estão muito ocupados. Não vou ficar fazendo, né? Propaganda. Ele é péssimo. Morro, você tá entendendo. Posso fazer propaganda. Porque agora ele abriu o perfil, né? Ele abriu o perfil no Instagram. Faz tempo, né? Aí recebe umas mensagens lá. A gente tá de olho. Ninguém mais marca ele. O que mais? Vamos falar da novidade, então? Que a gente tem um quadro aqui. Vamos chamar? Vamos? O que foi? O quê? Uai, pega aí, mãe. Atrás aqui pra nós. Temos um quadro novo aqui, viu? Que é... Um, dois, três... Pode entrar, Lu? Mas põe aqui na mesa. Pode girar! Oi, ma... Oi! Temos o quê? Uma roleta! Roda, roleta, meu! Roda, roleta! Rodando, rodando, rodando. A gente tem uma... Roda, roda. Tem toda uma arte aqui, a gente tampou com a roleta. Vocês perceberam? O que é? A arte aqui de trás, que o Vitor fez às pressas. Vocês entenderam tudo isso, gente? Tem tudo um porquê. Meu sonho é esse barulhinho, amiga. Eu também. Quando a Gabi mandou... Quando a Gabi mandou e não tinha o barulhinho, eu falei... Amiga, tem que ter o barulhinho da roleta, velho. Ela mandou uma digital. As luzinhas apagando. Eu falei... Amiga! Não. O barulho da roleta? Tem que rodar a roleta e sentir o barulho da roleta. Então vamos. Agora a gente tem aqui esta roleta, tá? É nosso quadro novo, que chama Pode Girar. Entenderam? E ela nem tomou nada ainda. Ai, meu irmão. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu também tô, que a gente voltou. Vamos lá, meus irmãos. Tá. E é isso, vamos começar. Quem quer começar? Pode começar. Não, pode começar você. Não, vai, por favor. Não, por favor, Bruna. Por favor. Então tá bom, vou usar minha coisa preferencial. Vamos lá. Ai, cai, cai. Vai caiba, mano. Nossa, mas tá um nervoso, né? Pareceu na roleta em Vegas. Mostrar últimas pesquisas do Google. Vai, Tatá. Sem esconder, sem apagar, hein? Deixa eu ver. Nossa, peraí, tem algum... Ah, fui ver o que que é. Ah, é a Thaís. Onde é que é? Google. Não, tá aqui. Onde é que veio? Últimas pesquisas. Onde é que veio, amiga? Tá apagando tudo. Não, tô aqui, eu tô apagando. Tava aqui no site da Lotte. Olha, tá no site da Lotte. É porque eu postei o meu escarpão. Ai, Bruna, vou dar na sua cara. Vai ser hoje. Essa roleta vai rodar aí desse teu lado. Eu fui pegar o link pra postar o meu escarpão. Cadê, mostra? Cadê o escarpão? Tem que mostrar. Ah. Não pega, né? Pega aí, né, geral? Pega. Então, deve estar pegando umas calcinhas também. É Hot Pants. Hot Pants. Amiga, onde vem as pesquisas no Google? Cara, qual que você tá usando? A Google... Vai, deixa eu ver. Clica ali, aqui, ó. Aqui? Deixa eu ver. Eu não sei. Onde vai? Pera aí. Aqui. Não é isso. Histórico. Aqui, ó. Tá apagando. E escar... Tô brincando. Não. Tá aqui, ó. Escarpa, duas fivelas, Lout. Escarpa, Lout. Lout.com.br Ai, tem outra coisa que eu pesquisei. O quê? Do... O lutador que falaram no BBB. Daquele ano. Que faleceu. E eu não sabia como é que tinha morrido, gente. Eu não sabia que foi numa festa de tiro, com tiro. Foi. E aí, tá aqui, ó. Leandro Lô, como morreu. Desculpa. SDK, vivo, voz. Ah, porque eu tava fazendo, comprando o chip. Ah, tá. Não. O que é isso? Não, e aí tem que fazer uma biometria. Ah. Só tem isso. Só tem isso. Tá rolando aqui. Só tem isso, gente. Tá aqui, gente. Eu não posso, mas não tem nada demais. Olha aqui. Onde é que eu mostro? Tá pegando aí? Ó. Tá pegando? Tá. Aí, SDK vivo, aqui da Vivo. Ó, captura de documento, enviado seus dados. Não, biometria, biometria. Eu só tava resolvendo coisa desse podcast essa semana, gente. Mochilink. O que que é Mochilink? Mochilink. Foi o Vivo que mandou pra... É um link, aquele link. Ah, aquele link lá. Com internet. Aí, terremoto, Turquia, tsunami, que eu queria saber aonde que tava com... O que que tá acontecendo? Teve um terremoto na Turquia. Não, calma. Eu tô passando mal ou é a luz? A luz mudou, gente? É. A luz mudou bastante. Ele tá afinando, mas mudou mesmo? Mudou. Eu pensei que eu tinha desmaiado. Juro por Deus. Juro por Deus que eu... Sabe quando dá um teto preto e você volta? Aí, eu tava... Aí, e a Bruna, assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, uai, você não viu o que que aconteceu? Um terremoto? Caralho, e meu irmão tá, tipo, a 700 quilômetros de lá. Mentira. E aconteceu alguma coisa? Ele sentiu? Não, não. Não sentiu nada. Mas 700 quilômetros, gente. Tipo, pois é. Aí, tá aqui, ó. Tá pegando? Terremoto, ó. Falando... Aí, eu queria saber aonde que tinha... Porque agora tá com um aviso de tsunami na Itália. E aí, eu queria saber onde que era no lugar da Europa que tá com um aviso de tsunami por conta lá do terremoto, entendeu? Nossa, velho. Aí, forno elétrico, embutir, eletrolux, 80 litros. Então, você ainda não comprou o forno? Caraca, tá easy. Não, tem quatro meses, cinco meses que quebrou e não comprou. Agora foi resolvido, juro. Aí, aqui, Thaís Tanieck, YouTube status, Instagram status. Ah, o Social Blade. Ah, roupa de balé pra Bia. Ah, não, ela vai fazer balé. Ela tem balé terça-feira na escola. Ah, eu posso ir. Posso ir ver? Aí, tá aqui, Decathlon. Aí, tem Gol, Linhas Aéreas. Lout. Lixia. Pesquisando que eu quase morri. O que aconteceu? Você secagou toda. Olha aqui. Não foi. Mas, gente. Ela é delicada. E aqui, ó. E tem Shen também. Tá, gosto. Era os links dos casacos que a Luísa tava me mandando. Eu abri. Nada demais, né? Nada demais. Ainda bem que não caiu pra mim. Vamos lá. Roda. Não, tô brincando. Deixa eu explicar da Lixia. A Lixia, amiga, o indicado é comer três a quatro por dia. Eu comei umas vinte. Não precisa. Só que eu não sabia disso. Alguém sabia, gente, que não pode comer Lixia? Não, assim, tipo, too much, não. Hã? É, senão não tinham deixado eu comer. Mas, cara, não pode comer Lixia, assim, em excesso, gente. Ela dá hipoglicemia. Ela baixa o nível de açúcar no sangue, amor. Caraca, bizarro. E aí, simplesmente, eu fiquei tonta, querendo desmaiar, com vômito, diarreia. Eu não conseguia levantar do sofá, amiga. Mas será que também, tipo, deu um plus por conta da sua gravidez ou não? Não faço ideia. Pode ser que sim. Mas quando eu postei que eu tive isso, muita gente falou, meu Deus, eu tive isso. Então foi da Lixia, então foi da Lixia, então foi da Lixia. Geralmente no Natal, essa época que a galera come, né? Tipo, dezembro, janeiro. Eu não tinha o costume de comer Lixia, gente. Acho que eu provei Lixia tem pouquíssimo tempo. É uma delícia, né? É que é caro, não é caro? É. Mas eu tava, tia na feira. Aí tava... Só pão dura. Aqueles fracos, assim, gostoso. É, e aí o Luiz apareceu com cacho, velho. Você nem comprou. Não, e eu fui comprar. Era da Luizia ainda, da Lixia. Eu comi tudo na casa dela. E depois eu ia comprar pra te devolver. Eu falei, não, porque isso aqui mata. Isso é um veneno. Brincadeira. Mas, gente, fiquei com medo. Eu fiquei mal, eu fiquei mal, mal. E aí eu fui pesquisar da Lixia. Eu quero. Tô com fome. Gente, comi um pote de Nutella hoje. Preciso contar pra vocês. E sabe o que eu fiz? Deixei uma colherzinha e falei, só vou deixar aqui pra não comer tudo, senão eu vou passar mal. Choro, não foi? Não foi, pã? Não foi. O que aconteceu? Ah, tá. O que que aconteceu? Minutagem do quê? Da Nutella? Da Nutella? Por quê? Eu quero o patrocínio da Nutella. Ai, obrigada, Dani. Deus abençoe. Você não quer, Bruna? Não, não. Vai. Gente, tá bonito o nosso cenário, né? Pois é. Eu não fui cagar, não. Deixa eu contar uma coisa. O banheiro. Sabe o caninho de baixo, assim, que você lava a mão? O sifão. O sifão. Ele não tá encaixado na parede. Alguém foi ali lavar a mão e a água tá toda no chão. Né, Bruna? Não fui eu, não. Eu não lavei. Eu não sei o que que é pior. Que pior que eu não lavei mesmo. Eu passei álcool agora. Não lavei também. Não tinha. Não tinha nem sabonete ali. Ah, uma aguinha você não passa. Ah, pra quê? Meu Deus, gente. Vai cair tudo? Amiga, o que você vai fazer no carnaval? Uai. Tô esperando. Eu também tô. Eu acho que não vai rolar. Sério? Aham. Então eu vou fazer alguma coisa. Vamos fazer. Pode carnaval. Vamos fazer um negócio? Pode carnaviar. Carnavial. Vamos lá. Alguma palavra feia eu falei, né? Não? Carnavial é de... Cana. É? Vamos lá. Pretende... Peraí. A Vitória, a Paula perguntou. Pretende batizar a Bia e o Caio juntos? Mulher, mas a Bia foi batizada. A gente batizou a Bia já. Quando ela tinha um aninho. E o Caio... Nossa, eu acho que fica a dica aí, gente. Quanto antes batizar, melhor. Porque aí, a criança ainda não tem aquilo de não querer, sabe? Negar, assim, né? Não, a Bia tinha um aninho. Ela já falava, não, não, não. Gritou. Não queria deixar molhar a cabeça dela. Ai, tadinha. Ela já tava na fase de... De... Tipo, não gostar de lavar o cabelo. Coisa assim, sabe? Então ela não queria. E aí, a criança já fala e tal. O que foi? Nossa, isso pareceu da Dengue. Olha. Não, tem uns... Eles são diferentes, né? Eles são chiques, não são? São diferenciados. Eles são diferenciados. Eles são chiques. De uma família. E aí, quando o neném é mais novo, amiga, não tem... É muito mais de boa. Quanto mais novinho, melhor. Então, assim, acho que eu vou batizar o Caio com, sei lá, uns três meses. Tá previsto pra quando mesmo? Maio. Perguntaram, inclusive, como a gente vai fazer na licença maternidade. Como que a gente vai fazer? Deixem sugestões, né? Dá pra fazer, tipo, com o host. Dá pra gente fazer lá na maternidade. Você já sabia, né? Aí, se eu falar, a galera já tava tentando. Dá pra fazer lá, eu parindo, é a Bruna no ao vivo. Gente, olha aqui! A cabeça. Tá saindo. Vai nascer. Vamos subir a hashtag, hein? Manda superchat. Se mandar dez superchat, ele nasce agora, vai! Mas a gente pode fazer... Eu imaginei a cena, tá? A gente pode fazer co-host, igual quando você viajou. Pode ter uma pessoa, uma co-host fixa também. Sim. Pode... Gravado não vai dar também, porque mesmo assim vai ficar... Vai ser a correria pra tu, né? É. Eu posso vir aqui, ó, com o Caio também. Você vai ter que vir, né? Você sabe? Dar uns mamar aqui. Porque, querendo ou não, normalmente, assim, dá um intervalo de duas horinhas, né? Da mamada. Então, dou mamar, a gente começa. Depois, sei lá, às vezes eu saio, dou mamar de novo e volto. É, mas eu fico preocupada com você. Não, Miguel, eu vou querer também... Você tem que se cuidar, entendeu? Porque a Tatá, gente, é o seguinte. A Tatá quer fazer tudo, tudo. Entendeu? E aí tem que dar um... Ó, respira. Ó. Respira. Se acalme. Ótimo! Tá tudo certo. Depois o olho fica piscando aí, ó. Meu olho nunca mais piscou, você acredita? Por quê? Amiga, eu tô numa fase muito foda-se. Bacana. Interessante. Como que faz pra chegar nela? Eu juro, eu tô, tipo assim... Vamos supor. Esse negócio aqui não saiu como eu queria. Vamos supor, tá? Saiu sim, tá lindo. Ah! É, poderia... Vai adiantar eu fazer... Tipo assim, vai mudar em cinco minutos? Não. Não vai. Então, foda-se. É tudo, tipo assim... Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Eu tô assim. Nesse nível. Antes, eu acho que eu surtava muito mais. Agora, eu tenho uma capacidade de... Porque filho desenvolve paciência, né? Pode ser também. Pode ser isso, com certeza. Eu acho que dá uma paciência, assim, surreal. E era uma coisa que eu não tinha antes. Ainda não tenho muito, mas eu melhorei. Tem um mosquito, né? Tenho. Você percebeu pelo meu olhar, né? Eu percebi. Ele tá perto de mim? Então, mais ou menos. Tá aqui, ó. Ai, que ódio. Eles ficaram doidos depois do inseticida, né? Ficaram loucos. Ai, caralho! O que tá acontecendo? Eu fiquei imaginando ele, sabia? Tipo, depois que passa o... Ô, que brisa errada! Ô, que que tá acontecendo? E eles são todos cariocas. Caralho, ei! Que marola! Que marola é? Que brisa errada! Aí eles começam a fazer... O que vai acontecer, mas... O que vai acontecer? O que vai acontecer? Meu Deus, eu tô suando. Ai, gente, não dá pra mim. Ai, Bruna. Ai, caralho. É, então, aí eu tô muito mais paciente, eu não me estresso por qualquer coisa, entendeu? Isso faz muito bem. Faz muito bem. Eu paro, penso, respiro. E eu sou muito racional, gente, eu sou muito racional. Eu penso muito com a razão. Então, tudo eu fico... Vou por aqui, vou por ali. Tem uma frase muito boa que eu sempre posto. Controle apenas o que você pode controlar. É isso. Saiu do controle? Não controle. Eu não consigo. Cara, é muito foda pra mim, porque eu não consigo desenvolver uma frase, né? Mas vocês entenderam? Controle apenas, você pode controlar. A gente é simples. Passou do ponto? Foda. Qual que era a pergunta mesmo? O que a gente espera pra esse ano? Ah. É isso. E você, Bruna? Eu segui o mesmo. Uma jeitinha, o Bruna dizer. Não, mas focar, né? Focar sempre na gente. Mas hoje mesmo você fez as metas? Isso. O que era? Um monte de metinha. Metinha? Pra desenvolvimento, assim, pessoal mesmo. Sabe? Alavancar a minha carreira profissional. Não só como, tipo, Bruna Podcaster, mas como influencer também. Eu estava deixando ela de lado. Aí eu bati na porta dela e falei, acorda, caralho. Vamos trabalhar. Olha, aí eu estou trabalhando. Que bom. Aí estamos indo, desenvolvendo as coisas, tudo. E quando você põe no papel, funciona mais? Cara, sim, sabia? Porque eu não esqueço. E aí você fica ali. E onde você põe esses papéis? Você anota? Primeiro, foi até engraçado. Porque foi a primeira vez que eu, tipo, escrevi mesmo, sabe? Que eu queria e foi tão natural, assim. Saiu tanta coisa que eu acho que se eu ficasse pensando só, não ia desenvolver tanto. Mas eu acho que você vai escrevendo. E aí por tópicos é muito mais fácil. Porque aí depois você coloca flechinha, tipo, sabe? Ah, esse daqui bate com esse. Que daqui pode puxar pra aquele. Então foi muito natural. E foi indo, foi indo. Tipo, num dia qualquer que eu peguei o caderninho ali. Nossa, você sabe que eu comecei a dormir melhor depois que eu comecei a anotar as coisas antes de dormir? Você anota onde? Você escreve ou digital, assim? Quando eu estou com o caderno do lado, eu escrevo. Se não, é no celular mesmo. Quando eu anoto as coisas que eu tenho que fazer no outro dia, eu durmo muito melhor. Você está brincando. Aham. Porque eu acho que eu ficava com a cabeça tão... Meu Deus, a mãe ia precisar fazer isso, a mãe ia precisar fazer aquilo. A mãe ia precisar fazer aquilo. Agora eu lembrei de novo que eu não fiz mercado. Aí você coloca, tipo... Tipo, não é uma meta do ano. É, tipo, do dia, assim. É isso? É, do dia. Da semana, enfim. Eu não costumo planejar muito do ano. Eu sou muito imediatista, assim. Eu penso, já faço. Não fico... Eu sabia que eu falei esses dias conversando com o Felipe? Tipo, aquela pressão, assim. Parece que quando vira o ano, você tem que começar a fazer as coisas. E eu não queria essa pressão. Porque quando você coloca, tipo, uma meta ali. Ah, preciso fazer isso em janeiro. E você não fez isso em janeiro. Você se cobra muito. E, tipo, isso não é legal, sabe? Só que também, pensando por outro lado, você vai deixando. Ah, tá. Você também nunca faz. Então, eu fico muito nesse impasse. Tipo, eu faço as metas. Eu vou tentar fazer. Se eu não faço, eu me cobro. E me machuca. Mas eu preciso fazer em algum momento. E quando que eu vou fazer, entendeu? Amiga, mas eu sempre dou uma dica que é... O fácil é você... O fácil. A dica é fazer metas mais curtas. Tipo, menores, assim. Pra você atingir o seu objetivo final. Sei lá, entendeu? Ah, vamos supor. O objetivo é... Usar uma coisa muito... Tá, aleatória. É, aleatória. Tipo, emagrecer. Aí, ah, então vou cortar tal coisa. Vou começar um exercício hoje. Fazer uma vez na semana. Depois, sei lá. Aleatório. Mas ir fazendo pequenas coisinhas pra chegar naquilo, sabe? Porque é tão gostoso dar o check. Não é? Tipo, não é uma coisa tipo... Consegui. Então, porque daí fica mais... Aí, vamos supor. Se você coloca lá, emagrecer. Aí, você... Não é do dia pra noite que acontece alguma coisa. Então, se você coloca... Ah, treinar tantas vezes na semana. Pô, você conseguiu? Hoje, não comer açúcar hoje. Conseguiu. A vez que eu fiquei sem comer açúcar foi porque todos os dias eu anotava. Não comer açúcar hoje. Fazer checkzinho. Isso é bom demais. E eu conseguia. E aí, quando você vai fazendo dia a dia, metas ou sei lá, que sejam diárias ou semanais, é muito mais fácil, velho. É, vou começar a fazer isso. Vê o que... Tipo, qual que é o objetivo final? É esse. Então, o que eu preciso pra chegar lá? Várias coisinhas pequenininhas. Aí, você vai dando check. Vai dando um up. Isso é verdade, né? Você fala que eu tô quase mais perto. É verdade. Porque se você coloca uma coisa muito impossível, você não... Ninguém faz. É difícil de chegar, né? E aí, você se culpa, você questiona. Aham. É, eu gostei. Gostei. Me siga pra mais dicas de coach. Mas eu gostei. Mas escrever pra mim foi muito bom. Eu nunca tinha escrito assim, sabe? Escrevido. Eu fico muito... Eu amei que você falou escrito e ela parou e voltou e falou escrevido, velho. Tava errado? Escrito tava certo. Tava certo. Corta. Tá ao vivo? Corta. Mas eu nunca tinha escrito assim. É tão gostoso. Você vai, desenvolve bem assim. E é uma coisa que tá ali, né? E você para pra pensar em você, né? E é uma coisa que tá ali. Fica ali. E aí, eu coloquei no meu escritório, deixei ali as duas folhinhas. Aí, tem uma folha que é de rabisco. Você viu? Eu rabisco muito, velho. Enquanto você fala? Enquanto você faz? Quando eu tô no telefone, ou quando eu tô pensando e não venho, eu fico só rabiscando. Aí, eu faço vários desenhos. Tipo, eu faço o coraçãozinho que é assim, depois assim. Aí, eu faço cubo. Aí, eu faço linha. Tipo, um negócio assim. Eu vou viajando nas ideias. Mas vem a ideia. Depois de um tempo, vem. Tá. Cadê? Bom, enfim, gente. A gente manda em... A Márcia não vai estar mais com a gente. A Márcia tá, gente. A Márcia tá. E esse mês tem ela, amores. Temos que temos. Vai voltar todo mês, hein? Márcia sensitiva. Cadê? A subaqueira da Bu tá controlada? Não. Gente, foi mais rápido do que eu terminei de fazer a pergunta. É, já sabia qual que era. Porque sempre é isso, sabe? Amiga, eu posso te falar uma coisa? Não sei se eu posso, né? Mas... Não, tô brincando. A cara dela é desconfiada. Mas isso... A subaca e o mau odor tem muito a ver com o que você come, velho. E aí vocês... Ah, pasmem. É. Eu acho. Mais gelo isso. Mas eu acho que sim. Porque assim, quando eu comia muito alho... O que foi? Você tinha CC de alho? Eu tinha um odor muito estranho. Gente, tá piorando. Mas é real, tipo assim, de não... E aí eu sentia que exalava. Tipo, alho, cebola, essas coisas mais fortes, sabe? Inclamatórias. É, exala muito. Então é isso. E eu tava me alimentando mal nessas últimas viagens que eu fiz. Porque, querendo ou não, olha... Pô, eu não consigo viajar e comer um bonitinho, regradinho. Tipo, se eu falar que eu consigo, eu tô me enganando. Eu não consigo. Tipo, não vai, entendeu? Então eu comi, tipo, muita coisa. Muita fritura e tal. E aí eu senti que tava pior. Em excesso. Agora, tipo, voltando pra rotina, as coisas vão, acho que, melhorar, acentuar. E a subaca vai continuar. Gente. Amiga, acho que não tem nada a ver, velho? Eu acho que tem de alimentação. Acho que tem. Porque o corpo tá inflamado, né? Você tá comendo muita coisa, muita besteira. Mas não é bactéria? Também. Tá. Eu não somos... Eu também não... Corta. Corta, né? Médici. Pergunta se você já fez a cura da panela. Que isso? Amiga, você sabia dessa cura da panela, velho? Que cura, gente? Tem cura o quê? Gente. Mas comprei uma panela da Polishop hoje. Quando chegar, eu conto pra vocês. Ah, inclusive, Lou, mandei entregar lá na Lout. Avisa a Fran. Não entregava na minha casa. Falo mesmo. Não sei o que aconteceu. Conta. Amiga, toda panela que eu vou fazer o ovo gruda. Eu tenho muitas panelas da Polishop. Só que eu tenho acho que há uns cinco anos. E elas já estão, assim, riscadas e tal. Porque acho que não teve aquele cuidado de lavar só com o lado da esponja e tal. Mas eu sei que também porque já tem há muito tempo. E elas já estão um pouquinho desgastadas. Então, elas não grudam se eu coloco o óleo. Mas antes, eu fazia sem óleo. E não grudava, entendeu? Não, tô quase a má gestão. Sabe o que fez? O marshmallow. Aí, elas não grudavam. Era incrível. Aí, começou a grudar. Aí, eu fui e comprei uma outra panela. Um jogo de panela. Lindíssimo, maravilhoso. Gruda, amiga. Que fica metade do ovo inteiro. Mentira. Juro por Deus. Aí, hoje, eu falei. Gente, me indiquem a melhor panela pra fritar um ovo. Frigideira, né? A melhor frigideira pra fritar um ovo. Aí, falaram. Mas você faz a cura da panela? O que seria uma cura? Aí, eu falei. Gente, a panela não tá doente. Ela não vem. Eu não tô entendendo a cura da panela. E depois, você ativa a panela. Eu falei. Ativa onde, gente? Botão. Tem um botãozinho ali. E aí, eu descobri que me mandaram muitas mensagens falando que tem que... Frigar ela, parece. Botar azeite, esquentar e deixar secar. Deixar esfriar. Não pode lavar ela quente. Gente, vozes de vocês que me mandaram no meu Instagram. Fontes. Fontes. Parece que não pode deixar... Ela vai ela quente. Tá. Não pode... Aí, tem que fazer essa primeira... A primeira é essencial. Pra ativar o teflon. É isso aí. Que isso. Você faz isso? Não, nunca fiz. Por isso que as vezes não colam tudo, né? Fiz bosta nenhuma. E comprei uma panela nova. Comprei. Caraca. E aí, você perdeu porque você não fez a primeira vez. Não, não chegou ainda. Mas vamos fazer. Não, as outras. As outras. Todas colam, velho. Você não curou. Não curei elas. As estão doentes. Estão colando o ovo. Você está alimentando de ovo. Juro, gente. Mas assim, cola muito. Eu estou falando sério. Já comprei aquela especialista. Aquela que tem o teflon assim, pretinha. Que é especialista no ovo. E cola o negócio. Porque eu não fiz a cura dela. Então, façam isso. Errei, né? Errou. Errou muito. Amiga, vê se você gosta dessa foto, ó. Deixa eu ver. Opa, me manda também aquela com fundo vermelho. Pode ser. Tá linda. Tá linda. Mas qual está mais bonita? Essa ou essa? Deixa eu me ver, então. Se tem opção. Você viu, gente? É, eu acho. Posso as duas. Mas qual que eu posso edificar? Arpode. A mais longe ou a mais perto? Não. Não, amigo. Falando do cenário. Qual? A mais perto. Mais perto? A mais longe. Tá mais legal, não tá? Tá? Qual você acha, amiga? Você que escolhe. Vai ser compartilhada, né? É, vou te chamar pra compartilhar. Tá. Vou ver se eu aceito. Ah, vai aceitar! Ô, gente. Vocês já seguem nós lá? Deixa eu postar aqui. Aí vocês já vão comentar. Tô assistindo ao vivo. Vem, vem. Comenta. Vamos pedir um negócio diferente pra comentar. Um... Brócolis. Um brócolis. Comente muitos brócolis. Vamos ver se vocês estão assistindo nós mesmos. Quem comenta brócolis é porque tá assistindo. É isso aí, entendeu? Gente, vamos deixar aqui já o pedido pra galera mandar quem vocês querem no pod essa temporada. Vamos dar spoiler? Não, né? Podemos dar. Desse próximo? Não, já tá, já ainda, né? Deixa eu contar pra vocês que eu tô com uma leve dor de barriga. Você quer ir no banheiro, Bruna? Eu acho que eu vou demorar, se eu for. Vamos continuar. Ai, Miguel, não ganhou o Grammy, véi. Fiquei... Puta. Nem me fale. Eu achei que ela ia ganhar? Eu também achei. Eu jurei que ela ia ganhar. Eu achei que ela tava fazendo charminho. Ai, gente, eu não sei se eu vou ganhar. Será que não falam antes que não vai ganhar? Tipo assim... Claro que não, né? Se eu soubesse que não ia ganhar, eu jamais iria. Brincadeira. Mas é legal ir no Grammy, né? Você vê que ela... Grammy. Sorry. No Grammy. No Grammy. Ah, falando brasileirado, gente. Mas assim, você viu que ela fez aquela foto, aquele vídeo, que tem um cara que faz, que é muito bombado, que faz o vídeo, que é tipo em câmera lenta. E tipo assim, muitas estrelas fazem aquilo. E é muito legal de ver que é um vídeo assim, aí coloca em câmera lenta. E ela fez. Nossa, você venceu na vida, véi. Não, e o detalhe é que em 50 anos, nenhum brasileiro tinha sido indicado. Depois de 50 anos, ela foi. Então assim, só de ser indicada, né? Já é muito, né, amor? Já. Já. Anitta é... Gente. Cortou a graminha, né? Tá cortando a grama. Tá cortando a grama. Podia trazer ela de volta, né? Aqui no nosso estúdio. Podia. Será que ela topa? Ah. A amiga, ela é internacional. A gente podia chamar ela no final, tipo, meio do ano, assim, pra dar um tempo. Qualquer dia, Anitta, quando você quiser ver. Quando você quiser, a gente aceita. Amanhã, se tiver que ir pra ir, a gente vai. Não, ela tem que vir aqui no nosso estúdio também, eu conhecer, gostar. Tipo, né? É verdade. A gente vai receber ela com bolinho, tratar ela bem. Japonês, como ela tratou a gente na casa dela. É verdade. Gente, vamos contar essa experiência, amiga? A gente nunca contou. A gente nunca contou. É verdade. A gente foi na casa da Anitta fazer o podcast com ela. Aí, chegamos lá. Eu já tava com aquilo de que eu tava incomodando. Oi, tudo bem? Veio só pro jantar, né, safada? Nossa, safada. Me conheço, Natália. Aí, nossa, gente, agradecimento especial pra Natália. Que se não fosse ela, não tinha internet hoje aqui. Saúde de palmas, Natália! Sério, a Aná, olha, a Aná foi correria hoje, babado. Gente, o Vini tá dormindo quase. Coitado, ele tá cansado. Você quer ir embora? Jamais, vamos embora. Você vai jantar com nós, né? Tem um comentário aqui. E tão bom? O que que tá os comentários? Tô raralizando tudo. Tá bom, agora tá... High level. Agora acertamos. Yes, high level, friend. Agora nós somos mais incompetentes. Não somos mais incompetentes. Respeita a profissão. Yeah. Respect. Gente, o que que tá acontecendo? Aquilo que eu tava falando, Cleide? Sorry about that. Lembra que você só falava isso? Eu só falava... Continuo, tá? Não vou te avisar. Olha aqui. Tá, daí a gente vai fazer o pod lá na casa da Anitta. Eu já tava com aquilo, tipo assim, gente, estamos incomodando. Foi no sótão na casa dela. Pois é. E a gente tava, ai meu Deus, a gente tá incomodando. Meu Deus, vamos embora logo. E a gente chegou atrasada, né? Nossa, amiga, que vergonha. A gente chegou, tipo, uma hora atrasada. Amiga, você tá enfiando no seu nariz, depois eu botar na boca. Isso não é Vicky, querida? Não, mas eu tenho que tirar aqui. Ô, olha aqui, amiga, que vergonha, né? Não, mas é trânsito. Vamos explicar. A gente tava na Zona Sul. Incompetente. Incompetência demais, velho. Esse dia eu me sinto incompetente. Eu queria, ô, eu queria me esconder num ralo. A gente tava na Zona Sul, que era o nosso hotel, e ela, a casa dela lá na... Quase no recreio. Quase no recreio. Eu não entendo muito o Rio, mas é longe. E não é culpa da casa dela. A culpa é porque a gente ficou longe, entendeu? E era bem às seis horas da tarde, amor. Aquela hora que é tudo parado. E o trânsito no Rio parece que é muito mais difícil daqui de São Paulo, porque aqui em São Paulo tem uns desvios por dentro. Tem, e lá é uma viação. Lá não tem, amor. Você tem que ir lá pela aquela avenida lá, famosíssima, que eu não esqueci o nome, que tem que ir por ela. A gente tava quase pegando um mototáxi, tá? Nossa, a gente pensou nessa... Essa... Possibilidade. Oportunidade. A gente disse o que tá acontecendo com a Bruna hoje. Aí a gente chegou já morrendo de vergonha. É. A amiga, será que ela odiou a gente por conta disso? Eu acho que não. Ela gostou da gente. Mas acho que um pouco do atraso ela não deve gostar, né? Porque ela tá morando fora agora. Eu sabia que o povo fora não atrasa? É. Sabia? Sabia. Então... A galera não gosta, não. É sério? Então ela... Nossa, gente. Desculpa, Anitta. Enfim. Aí a gente chegou... Desculpa, que eu nunca falava que eu saio em inglês. Palavra. Vamos lá, mãe. Continua. Aí a gente chegou. Aí tava tudo montado lá. O Vini já tinha montado tudo lá. Nossa, amém. Na casa dela. Tava tudo, ó, perfeito. Maravilhoso. Aí chegamos, começamos. Foi incrível o podcast. Foi sensacional. Acho que no meio do pod, ela falou de comer um japa, não foi? No meio? Foi. E também que a gente tava comendo o kiki-kibi dela. Ah, o kiki-kibi. Muito bom, vegano. Muito bom. Aí a gente tava comendo o kiki-kibi e ela falou, Ai, pede japonês pra todo mundo. Aí eu já falei assim... Pra todo mundo. Eles, né? Que ela tava com a galera dela. Falei, gente, amor, vamos acabar aqui. Vamos embora. Vamos embora. Ninguém vai ficar aqui atrapalhando. Aí a gente desceu. Aí ela tava gravando um monte de coisa lá. Gente, coitada. Não para, né? Ah, ela tava... Não para. Não para. Tava gravando muito. Um monte de coisa lá. E ela tem uma... Ela tem uma vida muito, velho. Muito cheia de coisa. Enfim. Aí a gente falou, obrigada. Tchau. E ela... Vocês não vão embora, não. Eu pedi japonês. Eu pedi japonês pra todo mundo. Vocês vão ficar. E a gente... Não, imagina. A gente não vai ficar, não. Porque, amiga, eu tava sentindo que eu tava incomodando. Eu também, muito. Eu tenho esse negócio. A gente nem tava incomodando, eu acho. Porque ela gostou, né? Ela não ia mandar nós comer japonês. Não, e eu bebi, né? Você bebeu? Claro que não. Bebi. Ofereceu, bebi. Ah. Por que eu não bebi? Eu não tenho esse costume, né? É que era a cervejinha. Ah, era a cervejinha. Coisa de vinho também. E eu pedi. Mas, mesmo assim. Eu gosto, mas... Preciso contar um negócio que eu nunca contei. O que, Bruno? Você cagou na gaminha? Não, o cachorro dela quase me mordeu. Lá na cozinha. Eu tentei disfarçar, porque foi muito fofa. Porque eu amo cachorro. E aí, quando ela postou que ela foi mordida, tipo, que ela teve a briga entre eles, e ela foi tirar, eu falei assim, será que foi o mesmo que quase me mordeu? E eu tentei, tipo, e eu assim, saí assim. Mas por que? Você foi mexer com ele? É por isso? Ah, eu fui brincar com a pessoa ali e tal. Super, tipo, fofa. Mas ele não mordeu. Não, não mordeu quase. Tipo, aí depois... Eu até, pera só pra ver. Ele só queria ver se você tava rápida. É. Aí foi isso. Daí ela falou, não, já pedi japonês. E a gente, de novo, educadas. Não, não, não. Não, imagina, não precisa, a gente vai embora. E tava eu, a boa, minha irmã, o Wagner. Só, né? Nós quatro. A pã, a lua. Mentira. Tava nós quatro só. Só, só nós quatro. A gente, só nós que fomos daqui de São Paulo. Sim. Aí tá, aí a gente falou, não, 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 a gente vai embora, imagina. E aí, a Karina falou, gente, ela pediu japonês, pode ficar. Montaram a mesa rapidinho, assim, fofa. Montaram a mesa, a gente ficou... Conversão. Comemos japonês. A gente fingiu o costume. Fingiu mesmo. Fingiu. Eu tava assim, eu comendo e nem... Sabe quando, aqueles japonês grandão, aí você põe na boca e fica, ó... Meio hora pra comer, né? Aí você fica, ó, guarda da água. E aí, eu tava até com vergonha de comer esses grandes, pra não sujar o dente, babar. É, mas foi irado. Ela deveria vir de novo. É verdade? A gente ficou conversando, fazendo um papo. Muitas pessoas que vieram aqui deveriam vir de novo, né? Quem? Porra, muitas, assim. Que foram maravilhosas. A Marquezine. A Marquezine, né? A Pá, a Má, a Fá, a Tabela Periódica. Nossa, foi icônico também. Quem mais? Cara, eu amei, tipo... Ah, Sabrina Sá. Ah, Sabrina Sá também. E Eliana. E tem que trazer coxinha de novo. Ela trouxe coxinha. Ah, a Sabrina Sá trouxe coxinha pra gente, Fit. Maravilhosa. E a Tapower ficou com quem? Ficou com você, né? Não, nem tanto tá comigo. Ficou. Eu juro, você ficou com quem? Tessa Tapower. Manu. Com a Manu. Safara sem vergonha. Que era a Tapower da Sabrina Sá, tá agora na minha mesa. Ai, é verdade. Ela esqueceu a Tapower lá. Esqueceu. Era de vidro ainda. Topíssima. Não, é muito difícil, porque não fica o cheiro, né? É muito difícil de encontrar. Manu, devolve esse Tapower. A gente vai ir na sua casa atrás de Tapower. A gente vai ir na sua casa atrás de Tapower. A gente vai ir na sua casa atrás de Tapower.